Dele e Escolas de Gondemar foi dada a oportunidade aos clubes de escolher uma posição da matriz, tendo sido escolhida a posição número 1 pelo Luno Álvares e 4 pelo Maia. Assim sendo, vamos sortear as restantes 3 posições, começando com o número 2. Escola Gondemar. Escola Gondemar. Número 3. Aliados Lordelo. Aliados Lordelo. Vamos confirmar o último clube. Boticas. Boticas. Assim sendo, o resultado do sorteio da Série A é a seguinte. 1, Nuno Álvares. 2, Escola Gondemar. 3, Aliados Lordelo. 4, Maia. 5, Boticas. Passamos agora para a Série B, que os participantes são Nova Semente, Retorta, Guarda, São João de Verde e Oliveira do Bairro. Então, nesta Série, nenhum clube optou por escolher a posição da matriz. Portanto, vamos sortear as 5 posições, começando com o número 1. Retorta. Retorta. Número 2. Retorta. Oliveira do Bairro. Oliveira do Bairro. Número 3. Nova Semente. Nova Semente. Número 4. Guarda. Guarda. Vamos confirmar o último clube na posição número 5. São João de Verde. São João de Verde. Assim sendo, o resultado do sorteio da Série B é o seguinte. 1, Retorta. 2, Oliveira do Bairro. 3, Nova Semente. 4, Guarda. E 5, São João de Verde. Passamos agora para a Série C, cujos participantes são Vitória de Santarém, Arneiros, Sporting, Alenquer e Livramento. Nesta Série foram escolhidas as seguintes posições. 4, Alenquer. 5, Vitória de Santarém. Assim sendo, vamos sortear as restantes 3 posições, começando com o número 1. 1, Casa de Povo Livramento. 1, Casa de Povo Livramento. Número 2. Arneiros. Arneiros. Número 3. Último clube. Sporting. Sporting. Assim sendo, o resultado do sorteio da Série C é o seguinte. 1, Livramento. 2, Arneiros. 3, Sporting. 4, Alenquer. E 5, Vitória de Santarém. Passamos para a última série, a Série D, cujos participantes são Benfica, Feijó, Meta Seguros, Quinta dos Lombos, Leões de Porto Salvo e Os Vinhais. Nesta série foram escolhidas as seguintes posições. 1, Benfica. 5, Leões de Porto Salvo. Vamos então sortear as restantes 3 posições, começando com o número 2. Feijó, Meta Seguros. Feijó, Meta Seguros. Número 3. Vinhais. Vinhais. Número 4. Último clube. Quinta dos Lombos. Quinta dos Lombos. Assim sendo, o resultado do sorteio da Série D é o seguinte. 1, Benfica. 2, Feijó, Meta Seguros. 3, Os Vinhais. 4, Quinta dos Lombos. E 5, Leões de Porto Salvo. Assim sendo, dou para encerrado o sorteio do Campeonato Nacional Feminino Sub-19 de Futsal. 5, Leões de Porto Salvo. 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 6, Leões de Porto Salvo.